Gente, vamos simbora aprender a fazer essa delícia de farofa da terra? Gente, tá uma delícia! Muito gostoso mesmo! Simbora aprender passo a passo? O que você vai precisar para fazer essa farofa de banana da terra? 150 gramas de bacon, 100 gramas de linguiça seca, uma cebola, azeitona, temperinho, uvas passas, a banana da terra que não pode faltar e a farinha, 250 gramas. Mas tem gente que gosta mais sequinha, mais molhadinha, o que eu vou usar também? Vou usar azeite. Vamos simbora? Gente, eu vou colocar um fio de azeite aqui. O que eu vou colocar agora? O bacon. Esse bacon tá bonito, viu? A linguiça. Agora eu vou deixar fritando e já volto. Eu coloquei aqui o bacon e a linguiça, agora eu vou deixar fritando e já volto com vocês. Agora eu vou colocar a cebolinha, vou deixar fritando e já volto com vocês. Olha, gente, agora eu vou colocar a nossa bananinha. Olha que cor linda, né? Ai, gente, sou apaixonada por comida, viu? E essas cores. Olha isso. Gente, que delícia. E agora eu vou colocar os temperinhos e vou dar uma mexidinha aqui. Olha, gente, agora eu vou colocar a azeitona, a uva e um pouquinho de açafrão. Olha, gente, agora eu vou colocando a farinha aos poucos pra ver, né? Se precisa de toda ela mesmo ou não. Gente, olha que linda essa nossa farofa. Gente, que delícia. Ó, só mais um pouquinho só. Eu gosto mais molhadinha aqui em casa, né, Maia? O que você gosta, Maia? Eu gosto mais molhadinha. Gente, na hora do almoço tá todo mundo com fome aqui. Olha que linda. Gente, eu sou suspeita a falar. Eu amo farofa. Então, todo tipo de farofa eu gosto. E é isso. Agora, vamos experimentar. Gente, eu já tô experimentando essa delícia. Eu sou suspeita a falar, né, de farofa. Porque eu amo. Agora, mais farofa de banana da terra. Gente, tem uma coisa gostosa, é banana da terra, né? Combina com tudo. Com cuscuz, com carne seca, com carne, com tudo. Até com ovo. Que delícia. Que delícia. O que vocês acharam? Eu tô amando. Muito gostoso. Mas o importante... Calma, uma delícia. Essa farofa, uma delícia. Eu queria pedir pra vocês, dá um joinha, comente, compartilha. Que ajuda muito o meu canal. E o importante disso tudo mesmo, é que o Espírito Santo vem estar na nossa casa. Jesus Cristo. Porque, gente, não importa, né? A mesa cheia. Isso é muito bom. É muito gostoso. Mas a presença de Jesus é o mais importante. Tá? E você é importante pra ele. A sua família é importante pra ele. É tão especial quando a gente vai fazer uma comida com amor pra nossa família, pro marido, pros filhos. É isso que Jesus quer. A nossa união, né? A nossa alegria. Porque Jesus, ele gostava muito de festa. Ele gosta até hoje de festa. Mas quando ele estava aqui na terra, ele gosta de festa, né? E é isso, minha gente. Eu quero agradecer muito a vocês aqui, o joinha, a presença de vocês. Eu quero agradecer. E até a próxima, até a receita de Natal. Beijo! E até a próxima.